Eita, é uma metralha dos bailes, só modelão Aê, se prepara pra mexer a bunda, final de ano tá aí porra Vai caralho Final de ano é plataforma, é dia de maldade Final de ano é plataforma, é dia de maldade Ela desce suave, sobe suave, sabe quem tá tocando? É a metralha dos bailes, ela desce suave, sobe suave Sabe quem tá tocando? É a metralha dos bailes, ela desce suave, sobe suave Sabe quem tá tocando? É a metralha dos bailes Chama a loirinha, a ruivinha, a morena Desce sensualizando, com a bunda na areia Desce sensualizando, com a bunda na areia Chama a loirinha, a ruivinha, a morena Chama a loirinha, a ruivinha, a morena Desce sensualizando, com a bunda na areia Desce sensualizando, com a bunda na areia A mãe dela tá ligando e ela tá na plataforma O pai dela tá ligando e ela tá na plataforma Ei, me mama, depois tu vai embora Ei, me mama, depois tu vai embora Ei, me mama, depois tu vai embora A mãe dela tá ligando e ela tá na plataforma O pai dela tá ligando e ela tá na plataforma Ei, me mama, depois tu vai embora Essa se toca na favela, e ela já sabe É mais um ABDG O DG que tá tocando O DG que tá tocando